Oh glória a Deus, abramos a nossa Bíblia do livro do Apocalipse capítulo 3 versículo 14 Apocalipse capítulo 3 versículo 14, lembrar todos os irmãos que dia 24 não haverá nenhum trabalho aqui na igreja, não tem culto, por quê? Na Logos nós enfatizamos o seguinte, que no Natal vocês estejam em família, fala em família Aproveite esta oportunidade, saia com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, enfim com seus pais, com seus avós Faça uma ceia linda, maravilhosa, na medida do possível que você pode Enfatize o porquê que Jesus nasceu, fatize alguma coisa e fala que ele foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia Aproveite a oportunidade para falar de Jesus, amém? Então aproveitem, porque eu vou aproveitar, eu vou estar com minha família, estarei com os meus pais, com meu sogro, minha sogra Minhas cunhadas e o gerro, nós vamos lá para o interior no dia sexta-feira e vamos estar juntos E nós vamos cear juntos e deixar uma brecha Jesus na cabeça Amém? Esta é a oportunidade, não vai discutir ideologia, teologia, tudo que é igia, enfim, fale de Jesus Sejam inteligentes, aproveitem as oportunidades, aprendam com o seu mestre chamado Jesus Cristo Que ele aproveitava as oportunidades Agora, dia 31, dia 31 no sábado, dia 31, 10 horas da noite Nós vamos estar aqui no culto da virada, no Réveillon da Logos, no culto profético para a glória do Senhor Jesus Amém? As 10 horas da noite, vai ter queima de fogos, vai ter, mas o melhor vai ter o alimento sólido Que vai nos sustentar o ano inteiro Glória Laodiceia Apocalipse capítulo 3, versículo 14 Eu ia falar, Laodiceia 14 Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva Meu Deus, logo para o pastor Está vendo como pegou logo o pastor Estas são as palavras, capítulo 3, versículo 14 Estas são as palavras do Amém A testemunha fiel e verdadeira O soberano da criação de Deus Vamos ler de novo O 14? Só o 14 Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva Estas são as palavras do Amém A testemunha fiel, verdadeira O soberano, fala Princípio Em outras traduções dizem Princípio Soberano Princípio Princípio Soberano Da criação de Deus Senhor Deus e Pai Aqui está tua igreja, teu povo, teus filhos Estão ouvindo pela rádio logo nesse momento Estão assistindo pelo TV diário, Diário Divino Que o culto foi gravado Que Deus abençoe a vida de todos No nome de Jesus Fala aos nossos corações Espírito Santo Abra o nosso intelecto A nossa mente Glorifica o nome de Jesus Nesse lugar Nós cremos no poder da tua palavra Faz Senhor Faz a palavra Rema Eu sou um eterno dependente do Senhor Como toda esta igreja Como toda a terra Nós precisamos do Senhor Fala aos nossos corações Em nome de Jesus Amém Amém E graças a Deus Irmãos Hoje é a terceira parte da mensagem Que começou algumas quartas-feiras passadas Dentro desse contexto Do versículo 14 ao versículo 22 Do versículo 14 ao versículo 22 Por isso Eu gostaria que nesse momento Você fechasse a sua Bíblia E olhasse pra cá Pra você Porque essa palavra Ela requer muita atenção Fala comigo Muita Atenção Preste bem atenção Eu sei que você gosta de ler Bíblia E parabéns por isso E deve ler Agora preste bem atenção Hoje eu não vou falar da introdução Novamente Porque senão nós vamos perder muito tempo Falando dessa introdução Mais uma das coisas Que foi falado na quarta-feira passada Já no final da mensagem É que nós vimos Que fala sobre o Amém Fala O Amém Irmãos Deus é Deus Fala comigo Deus É Deus E Ele E Ele Revelou quem Ele é Deus É Deus E Ele Revelou Quem Ele é Revelou-se a nós Quem Ele é Se você ler as cartas Todas as cartas Escritas As igrejas Porque se você Ler logo o capítulo 1 Do livro de Apocalipse O Senhor chega para João E vai dizer para Ele Tudo aquilo que você viu Agora você vai escrever E escreva as igrejas Que se encontram Na Ásia Menor Escreve para a igreja E o Senhor se revelou Para cada uma delas E também para toda a humanidade E para os seus filhos Ele mostra quem Ele é E se tem uma coisa Que Ele não abre mão É da reverência Fala Se tem uma coisa Que Deus Não abre mão É da reverência Deus é Deus Ele se revelou Quem Ele é E Ele exige reverência Deus exige Fala Deus Exige reverência E respeito Para com Ele Porque Ele é o Senhor Primeira coisa Que nós precisamos entender É saber Quem é o nosso Deus Fala O meu Deus Ele é rei Ele é soberano E nós somos Os seus servos Quem é que manda? O rei Ou o servo? O rei é que manda Então nós estamos Sobre a sua autoridade Ele é a autoridade máxima Sobre as nossas vidas Ele é a autoridade máxima Sobre todo o universo E Ele se revela Para a igreja de Laodiceia Dizendo Assim diz o Amém O Amém Nós vimos Que o Amém É uma expressão Hebraica Que significa Certeza Fala Certeza 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 quer dizer Ausência Total De dúvidas É a ausência Total De dúvidas O Amém Quer dizer Quer dizer Certeza O Deus Que você serve Que nós servimos Não é um Deus Vacilante Não é Ele é um Deus Que tem certeza De que tudo Se cumprirá De acordo Com a sua palavra De acordo De acordo Com aquilo Que Ele Determinou E nem Uma vírgula Nenhum ponto Sairá do lugar Queira o diabo Ou não queira Deus vai Jogá-lo No lago De fogo Ele é Deus Assim diz O Amém Quer dizer Verdade É uma expressão Hebraica Que quer dizer A verdade Verdade Quer dizer Conformidade Da ideia Com o objetivo Do dito Com o efeito Do discurso E com a realidade Que é diferente De erro Ilusão E mentira Se tem uma coisa Que Deus O nosso Deus Ele não comete Erros Nem erro E nem erros Ele é Deus E do jeito Que Ele determinou Vai acontecer Segunda coisa Assim diz o Amém Aquele que é a certeza Aquele que é a verdade Isto é Ele não Traz ilusão Os homens Vendem Ilusão Os homens Faz que as pessoas Vivam Iludidas Ou mergulhadas No manancial Da ilusão O que nosso Deus Falou Vai se cumprir Quem tem ouvido Ouça o que o Senhor Diz às igrejas Então cada crente Cada um de nós Precisamos Estar convictos Da nossa fé Assim diz o Amém Aquele que é a certeza Aquele que é a verdade A verdade é igual A mentira Ou é diferente Da mentira Ele é a verdade Ele diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém Vai ao Pai Se não por mim Se aparecer Alguma outra Intercessor Intercessora Alguma outra Pessoa Algum outro Deus Inventado Pelo homem Dizendo que é o caminho Para chegar a Deus É mentira E quem seguir essa mentira Se torna mentiroso E o Pai da mentira É quem? É o diabo João capítulo 8 Versículo 44 João capítulo 8 Versículo 44 Vai dizer Quem é o Pai Da mentira E diz Vocês pertencem ao Pai De vocês O diabo A quem realiza O desejo dele Ele foi homicida Desde o princípio E não se apegou A verdade Pois não há verdade nele Quando mente Fala a sua própria língua Pois é mentiroso É o Pai Da mentira Fala O Pai Da mentira É o diabo Cristo É a verdade Ele é a verdade Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Conhecereis a verdade Conhecereis a verdade Conhecereis a verdade E a verdade Te libertará João 8 32 Se vocês crerem Como diz As sagradas escrituras Do interior de vocês Vão fluir rios De águas vivas Se vocês crerem O que as escrituras Estão falando A meu respeito Jesus está dizendo Em João 8 37 É João 8 38 Ele disse Se vocês crerem Como as escrituras Fala A meu respeito Do interior de vocês Não vai fluir outra coisa A não ser Um rios De água viva Rio De água viva Rios De água viva Por intermédio De quem? Por intermédio Do Espírito Santo Que em vocês Habita Essa é a mensagem Que está entrando Dentro da igreja De Laodiceia E ele diz Ao anjo da igreja Em Laodiceia Escreva Estas são as palavras Do amém Que nós estamos Acabando de falar dele E o que ele é? A testemunha fiel E verdadeira Ele é a testemunha fiel E verdadeira Hoje poderemos falar Só sobre a testemunha fiel A testemunha fiel Ou falar sobre o verdadeiro 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 Ou sobre o soberano Da criação De Deus Ou do princípio Da criação De Deus Fala O meu Jesus Ele é A certeza Ele é A verdade Fala Eu Tenho Certeza Que vou morar No céu Com ele Isaías 65 16 Diz Quem pedir bênçãos Para si na terra Que o faça pelo Deus da Verdade Fala O amém Quem fizer juramento Na terra Que o faça pelo Deus da verdade Porquanto as aflições passadas Serão esquecidas E estarão ocultas Aos seus olhos Irmãos Toda promessa É cumprida Em Jesus Cristo Toda Ou Todas As Promessas De Deus Feita A Abraão Confirmada Em Isaac Jacó E suas descendências São cumpridas Em Jesus Cristo Se por acaso Passar alguém Na sua porta No sábado de manhã Ou no domingo de manhã Em qualquer outra hora E dizer pra você Que Jesus Não é Deus E que era um profeta Isso aquilo outro Chama ele pra orar Três horas com você Pra ele se converter Que você vai ver Como eles vão sair correndo Porque a Bíblia diz Que todo aquele Que disser Que Jesus Cristo Que Deus Não veio pra essa terra Em carne É mentiroso Então você não tem Que ter comunhão Com o mentiroso É mentiroso E vou repetir A Bíblia diz João Epístola de João Ele escreveu Todo aquele que disser Que Jesus Cristo Não veio em carne Sobre essa terra É mentiroso E o pai da mentira É o diabo Não queira nada Com o diabo Com os filhos dele Toda promessa Ou toda obra Toda aliança Ela é Incondicionais Feitas por Deus Incondicionais Feitas por Deus A palavra Incondicional Isto é Que não depende De condições Deus Não depende De condições Pra realizar A sua obra Deus Não depende De políticos Pra ele continuar A sua obra Deus Não precisa Do dinheiro Do homem Pra fazer A sua obra Para que As suas promessas Se cumpram Deus está dizendo Eu Não Dependo De ninguém Quem Pensar Que Deus Precisa De você Ou depende De você Pra continuar Aquilo que Cristo Começou Você está Literalmente Enganado Porque se ele Quiser suscitar Filhos A Abraão das pedras Ele faz Fala comigo Deus Não precisa De ninguém Agora ele diz Eu posso contar Com você Ele diz Porque se não tiver Eu vou gerar Um monte No ventre Não tem problema Se não tiver Mais aqui Ninguém Nessa terra E ele Determinar A partir de hoje As mulheres Vão gerar Todos aqueles Que eu Separei Pra serem Profetas Meus profetas Na terra E assim será Eita Deus Você que acha Meu Deus Que os artistas Se convertam Porque assim O maior número De pessoas Vão ser ganhas Pra Jesus Para com isso Irmão Ore pra eles Se converterem Não pense Ore pra eles Se converterem Porque será Uma grande Ferramenta Na mão de Deus Não Ore pra eles Se converterem Pra que eles Ganhem a salvação Então as promessas De Deus São incondicionais Isto é Que não depende De condições Quer ver uma delas? Pastor O que tem a ver Com a carta de Apocalipse? Você vai ver O que tem a ver Com a carta de Odisseia? Aqui o Senhor Ele mostra As suas credenciais Fala comigo Jesus Na sua Introdução Ele mostra As suas Credenciais Tem que falar delas Ele é o amém Ele é o verdadeiro Ele é o princípio De tudo Agora vamos ver Se tem base O que está sendo pregado Gênesis Capítulo 12 O Senhor O Senhor vai aparecer Pra um homem Da região Da Mesopotâmia Da região De Ur dos Caldeus Daquela região Aonde hoje Fica o Iraque Eu te pergunto Abraão era judeu? Abraão era judeu? Abraão era judeu? Abraão era judeu? Não Abraão Era um Semita Vamos dizer Um semita Da região Da Simeia Da região De onde fica o Iraque Hoje Quem era Abraão? Abraão era de uma família Idólatra Fala comigo Abraão Era de uma família Idólatra Adorava deuses Sabia disso? Mas ele vai lá E vai pra esse homem Me ajuda a pregar Fala pro teu irmão O que você não sabe Deus sabe tudo Sobre você Você não tem ideia Do que ele pode fazer Através da sua vida Você não tem ideia É só fazer como Abraão Eis-me aqui Eu acho que a gente vai ficar O ano 2017 Inteiro aqui Vamos lá Gênesis capítulo 12 Versos 1 em diante Farei de você Um grande povo E o abençoarei Então o Senhor Disse a Abraão Sai da tua terra Do meio Dos seus parentes E da casa De seu pai E vá para a terra Que eu lhe mostrarei Farei de você Um grande povo E abençoarei Tornarei famoso Mas o seu O nome de Abraão É famoso ou não é? Ei Vem aqui comigo O nome de Abraão É famoso Em três grandes religiões Do mundo Uma delas São os cristianismos Fala de Abraão Qual é a outra religião? O judaísmo Qual é a outra religião? Islamismo Abraão é conceituadíssimo Na religião islã Você sabia disso? Por quê? Porque um dos filhos De Abraão Que não é o filho Da promessa É o filho da escrava Filho de Agar E Paulo escreve isso Aos Gálatas Está escrito também Fala lá em Hebreus Ismael É o pai Dessa direção Dos árabes Ismael Então o nome de Abraão Ele é grande Ele é grande Reconhecido Reverenciado E respeitado Em três grandes religiões Cristianismo O judaísmo Abraão fizeram Fizeram uma Uma mesquita gigantesca Lá em Hebron A semana passada Estava tendo um conflito Por causa disso Quem sabia disso? Está no salão Noticiário Deus disse O teu nome será Me pergunta É ou não é conhecido O nome de Abraão? Tornarei famoso O seu nome E você será uma bênção Abraão foi uma bênção ou não? Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E por meio de você Todos os povos da terra Serão abençoados E por meio de você Todos os povos serão abençoados Essas bênçãos Que por meio de Abraão Foi derramada a todos os povos Veio por meio de quem? Qual o nome dele? Jesus Jesus Da tribo de Judá Quantos estão comigo aqui? Vamos ver só mais uma Sobre O amém Fala tudo isso É sobre O amém O que significa o amém? Certeza O verdadeiro Fala certeza E verdadeiro Verdade Fica tranquilo Se a bolsa subir Ou se ela cair Fica tranquilo Para com esse negócio Os crentes estão ficando doidos Mas é só os crentes Sem Deus Pelo amor de Deus Nesses poucos anos de igreja Eu me lembro No ano de 2012 Lançaram até o fim Em 2012 E veio os crentes Lá na igreja Comunidade Logos No bairro de Fátima Pastor Pelo amor de Deus O que vai ser Da vira de tsunami Vai acabar Eu falo Fica com Jesus Irmão 2012 Que ano Que nós estamos Pastor Você viu Está parecendo As imagens De cavalo No céu A imagem Não sei do que Estou jogando E agora Pastor Você sabe O que está faltando Nesses crentes Bíblia Sabe por que Eles estão preocupados Porque estão seguindo A doutrina Da prosperidade Mas Quanto mais melhor Eu vou dominar O terra Eu vou dominar O mundo Eu vou ganhar tudo Eu vou ser dono Da terra Eu vou ser dono Do mundo Vai 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 Que você vai vir Aquilo que você Adora Que você Colocou O teu coração Te traz Preocupação Se tratando De coisas Terrenas Porque Você sabe Que é transitório E passageiro São destrutíveis Agora Deus não Ele é fiel E verdadeiro Não tem o que se Preocupar Eu só tenho Que adorar Vambora Gênesis Capítulo 17 Tem mais promessas Gênesis 17 Em diante Diz Quando Abraão Estava com 99 Anos Quantos anos Quantos anos Imagine uma pessoa De 99 anos Era Abraão 99 anos de idade E o Senhor Lhe apareceu E disse Eu sou o Senhor Todo poderoso Ande segundo A minha vontade E seja O que Outras traduções Diz Anda na minha presença E ser perfeito O perfeito Aqui é íntegro O Senhor está dizendo Para Abraão Anda na minha presença E deixa de ser E não seja mentiroso Ande na minha presença Quando você comprar Procure pagar Ande na minha presença E não venha fazer Grupos de fofoca E fuxico Ande na minha presença E tenha caráter Anda na minha presença E seja homem Anda na minha presença E seja íntegro Seja verdadeiro Não seja um malagospeu não É isso que Deus Está dizendo Para Abraão Em outras palavras Anda na minha presença E tenha vergonha Na cara Tenha caráter Vê se me honra Rapaz É isso que Deus Está dizendo Irmão Deus está dizendo Anda na minha presença E as pessoas Vão me ver em você Ou elas me veem Ou veem o diabo Porque se você andar E ser verdadeiro Elas vão me ver Mas se caminhar No caminho da mentira Elas vão ver O satanás O cão Nos seus coros É isso que Ele Está dizendo Anda na minha presença E tenha vergonha Na cara É íntegro Está na Bíblia Alguém já pregou assim Meu Deus Será que o povo volta? Vamos lá Fala Deus Nos chamou E disse Você já entrou Versículo 2 Estabelecerei Estabelecerei a minha aliança Entre mim e você E multiplicarei muitíssimo A sua descendência 3 Abraão prostrou-se O rosto em terra E Deus lhe disse Por isso que Deus Deus chamou Abraão Por quê? Porque Abraão era quebrantado Tem alguém quebrantado aqui? Tem alguém quebrantado? Tem alguém quebrantado? Tem alguém quebrantado desse lado aqui? Não Abraão prostrou-se o rosto em terra Ele disse De minha parte Esta é a minha aliança com você Você será o pai de muitas nações Não será mais chamado Abraão Seu nome será Abraão Porque eu o constituí Pai de muitas nações O Senhor está dizendo Eu Fala Deus Disse Eu Não você Ele Amém? Esse era o grande problema Da igreja de Laodiceia Esse é o grande problema Da igreja de Laodiceia E a igreja de Laodiceia É a igreja de hoje Aqui no Brasil Literalmente Olha o que diz No verso 17 Apocalipse 3 Você diz Estou rico Adquire riquezas E não preciso de nada O Senhor diz Não reconhece, porém, que és miserável Olha só O povo dizia Somos ricos Deus diz Vocês são miseráveis Digno de compaixão Pobre Pobre Cego E está Nú Eles se orgulhavam Nós já vimos isso Em outras palavras passadas Quarta-feira passada E quarta-feira retrasada Retrasada Vamos pra frente Fala comigo Assim Diz O amém O que significa O amém O que é que diz O que significa Amém Fala Certeza Verdade Certeza Verdade Paulo falou sobre isso Segundo Coríntios Capítulo 1 Versículo 20 Quantos são apaixonados Por Bíblia aqui Segundo Coríntios Capítulo 1 Versículo 20 Quantos estão com a caneta Anotando Anotando o seu tablet Anotando o seu celular Anotando Pode anotar, meu irmão Não é pecado, não Segundo Coríntios Capítulo 1 Versículo 20 Diz Pois quantas forem as promessas feitas por Deus Tantas tem em Cristo Oh Oh Si Por isso Por meio dele O que? O que? O amém É pronunciado por nós Para a glória de Para a glória de Todas as vezes Quando tem uma palavra Rema e ela entra no teu coração Ela entra no teu coração Você confirma dizendo o que? Para a glória de Deus vai restaurar famílias Deus vai resgatar o teu filho das drogas Deus vai mudar a história Amém 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 Deus vai tirar pessoas do mundo das drogas Deus vai tirar pessoas do mundo do crime Deus vai tirar pessoas do mundo do homossexualismo Amém Homens vão deixar de ser gay Mulheres vão deixar de ser lésbica Deus vai restaurar vidas Amém 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 21 Marcão, o som está top aqui em cima Estou empolgado Parabéns 21 Ora É Deus que faz que nós Ora É Deus que faz que nós E vocês Permaneçamos firmes em Cristo Paulo está dizendo É Deus A obra é de quem? Ele nos ungiu Cadê os ungidos de Deus? Os ungidos de Deus Fala assim Ungidos São aqueles Que foram Separados Você sabe o que significa Igreja? Igreja é No grego é Eclésia Sabe o que significa eclésia? Os Chamados Para fora O Senhor diz Ei Sai pra fora Não vai dar tempo não Mas vamos lá Sai pra fora Da onde? Fala Da prisão Do pecado Volas comigo O mundo O mundo É uma penitenciária É uma cadeia É uma cadeia A céu aberto Regido Pelo diabo Que aprisiona as pessoas Porém Quando Cristo diz Pai Está consumado Os cadeados Foram quebrados A cela foi aberta Só depende de você Ele está dizendo Vem pra mim Vem de a mim Todos que está Descansados E sobrecarregados Vem Aí você Não consigo Eu estou preso Está não Oh Deus Não vai dar tempo Sabe o que o diabo Faz com o ser humano Presta atenção O que o Satanás Faz com o ser humano Sem Deus É igual É igual o cara Que tinha um cavalo É igual fazer isso Com um cavalo Presta atenção Ele domou o cavalo Aí ele ia Saia do sítio dele Saia da fazenda dele E ele ia pro Pra cidade Ia lá no bar Pra beber E lá ele chegou Ele olhou Não tinha lugar Pra amarrar o cavalo Pegou uma cadeira Ele pegou o que? Uma cadeira Colocou Dos pés do cavalo E amarrou A cordinha Na Amarrou não Deu só uma volta E o cavalo Ficou ali Ficou com fome Ficou com sede Mas ficou ali Com fome E com sede O cavalo Tem força Ou não tem força Pra arrastar uma cadeira Mas por que Que ele não fez isso? Por que que ele não faz isso? Porque ele foi condicionado Aquilo É assim Oh meu Deus As celas já foram abertas O Senhor já abriu Quebrou os cadeados Quando ele disse Pai está consumado E quando ele ressuscitou Irmão Ele está abrindo Teus olhos A tua mente Está te destravando E ele está te chamando Ele diz Vem E você está aí preso Satanás te aprisionou Sabe o que o Senhor disse? Vem Fora Agora sabe o que acontece Quando uma pessoa Se desvia Se afasta dos caminhos Do Senhor Ele sai Ele volta Pra dentro Ele volta Pro sistema Ele volta Pro lugar Aonde não tem vida Aonde não tem salvação Aonde não tem esperança Aonde não tem A paz Aonde não tem o amor E o Senhor diz Sai pra fora Isso Vem meu filho Abraça o irmão Abraça ele Em nome de Jesus Vem Irmão Se tiver mais alguém aí Sentindo no coração De não decorrer dessa palavra Se reconciliar com Cristo Aceitar Jesus E quiser vir também pra frente Pode vir Fica à vontade Se você já sentiu no coração Deus tocou no teu coração Deus tocou no teu espírito Já está te chamando E você tomou a decisão De sair pra fora Saia pra fora do pecado Saia pra fora do mundo Saia do mundo das trevas Vem 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 filho É isso Vem Tem mais vidas Então vem Vem Não tem um protocolo A ser seguido Pode ser quebrado Não é do nosso jeito É do jeito de Deus Não é da nossa maneira É da maneira de Deus Se tem mais alguém Ele está te chamando Eles vêm Isso Vem filho Não tenha vergonha Quem está te chamando É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Deus está te chamando Vem Vem Sai pra fora Vem pra fora Vai agora Sai de fora Sai de fora O mundo não tem jeito Vem pra fora Vem pra fora Vem pra fora Sai de fora Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der certo Te curado eu for Te curado eu for Minha fé Não está firmada Nas coisas que vou te fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Amém Dele veio Sim Amém Só mente Dele E mais ninguém A Deus Seja um Do amor Se Deus quiser Se não quiser Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se curado eu for Se tudo der certo Se tudo der certo Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu o adoro pelo que Ele é Mas o que eu vejo Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele foi Eu o adoro pelo que Ele é Eu o adoro pelo que Ele é Mas o que eu vejo Sempre será Deus Se Deus Se Deus quiser Se Deus não fizer Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se curado eu for Se tudo der certo Se tudo der certo Se tudo der certo O Espírito Santo O Espírito Santo Nós fomos selados pelo Espírito Santo Nós temos o penhor da promessa O Espírito Santo O Espírito Santo Uns estão chegando E outros estão partindo Muitos estão vindo E outros estão indo embora É isso Assim é o ciclo da vida O ciclo da vida Alguns vão antes Outros Às vezes Ainda não vem entre Outros ao nascer já voltam Outros com poucos anos Também já vão embora Outros Passam uma longa Uma longa história Nessa terra Deixam uma marca Mas tudo está sobre o domínio E a vontade de Deus Tudo Agora o que Jesus Vem nos trazer Pra onde você vai? Pra onde você quer ir? Qual é o teu endereço? Qual é o teu destino? O meu destino é o céu Eu prossigo para o alvo Que me foi proposto É o céu É pra lá que eu vou Eu estou embarcado Na promessa do Senhor Eu tomei Eu estou dentro Na promessa do Senhor Sobre aquele que é O amém Aquele que é a certeza Aquele que é o verdadeiro Ele é Deus 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 Rasga o coração, rasga o coração Fala, igreja! Eu adoro pelo que Ele é Acho que Ele é Sempre será Deus Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que Ele é Sempre será Deus Tu és Deus, Senhor Tu és Deus Tu és Deus Meu Deus Te brote a sua vida Ele é Deus 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 Te não vá, se aём é de oração, em oração, você está aqui, e o Senhor chama você para fora, sai, sai, é como diz, Lázaro, sai para fora, sai para fora Lázaro, sai dessa caverna, sai dessa gruta, sai desse buraco, sai desse lugar, sai para fora, Senhor, na autoridade, no poder, no nome de Jesus, eu quero que você guerreie comigo, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, oram comigo, vamos guerrear, vamos batalhar, tem muitas vidas para Jesus aqui, Senhor, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, todas as cadeias que prendem pessoas, sejam quebradas agora, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós declaramos a libertação, libertação de vidas, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, Senhor, abra o coração, abra o coração, abra o coração, dê entendimento a essa vida, ei Satanás, pega toda a tua porcaria e saia, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós te repreendemos, demônios, nós te repreendemos, em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos miríades aqui dentro, queremos mais anjos, manda anjos, milhares de anjos, com espadas de fogo desembanhadas, que vieram nessa guerra, nessa batalha, na peleja aqui, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos, todo o laço, toda a obra de feitiçaria, seja destruída, toda a obra de macumbaria, seja destruída, toda a palavra maldita, toda a praga lançada, seja destruída, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus, toda a doença hereditária, seja destruída, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós declaramos libertação de vidas, restauração de vidas, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus, vai Espírito Santo, aqui dentro e pela rádio, glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, seja liberta, seja liberta agora, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, segura, solta aqui, uou, ei meu irmão, minha irmã, a mão soa, a perna treme, o corpo dessa hora é uma reação estranha, isso é o teu Espírito, isso é o teu Espírito, que está aí, dizendo, é hoje, hoje, hoje eu quero ir para o meu Deus, hoje, mas há uma guerra, há uma luta, como está escrito, lá em Gálatas, capítulo 5, versos 17, há uma guerra, entre a carne, e o Espírito, o Espírito, e a carne, que o Espírito Santo, prevaleça aí, meu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor te chama, sai para fora, sai para fora, sai para fora, sai para fora, vem filha, vem filho, vem filha, vem filho, Jesus te ama, vem, vem filho, vem filha, vem, o Senhor te chama, aonde você está, aonde está a vida para Jesus, sai do seu lugar filho, o Senhor chama a tua vida agora, Ele te chama, sai do teu lugar agora, em nome de Jesus, você é de Deus, você pertence a Deus, você é do Senhor, você é do Senhor, você é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor, o Senhor, é do 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 Senhor, Continua! Ela continua! Ele é Deus Ele é Deus Faça essa oração comigo Você que está aqui entregando a tua vida para Jesus Voltando para Jesus Você que está ouvindo pela rádio nesse momento Você que está ouvindo pela rádio Assistindo nesse DVD ou pela TV diário E toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus Se reconciliar com Jesus Aceitar Jesus Faça essa oração dizendo Repita essas palavras comigo dizendo assim Senhor Jesus Eu me arrependo De todos os meus pecados Me perdoa Jesus Porque nesta noite Jesus Eu te aceito Como meu Senhor E salvador Da minha vida E a minha vida Jesus Como também a minha família Jesus Eu entrego em tuas mãos E faz de nós A tua vontade Vamos orar Senhor nós Igreja Estendendo as mãos Para abençoar os nossos irmãos Estão aqui e estão ouvindo pela rádio Senhor Deus e Pai Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Senhor que cumpra na vida de todos eles De todas elas Aquilo que está escrito Aonde abundou o pecado Passou superabundar a graça de Deus Eis que as coisas velhas As coisas antigas Para trás ficam E agora o Senhor faz tudo novo Assim seja Tudo novo Sobre a vida desse homem Tudo novo Sobre a vida dessa mulher Tudo novo Sobre a vida desse jovem Tudo novo Sobre a vida dessa criança Tudo, tudo, tudo Na autoridade E no poder que há no nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Ó Senhor Deus Ore pela tua família agora Ore pela tua família Senhor Deus e Pai Nós entregamos a nossa casa Em tuas mãos a nossa família Em nome de Jesus Pai Restaura as famílias Restaura casamentos Restaura Senhor o lar Traga a bênção da prosperidade Na família A prosperidade do amor Do perdão Da reconciliação Prosperidade financeira Na saúde Na autoridade E no poder que há no nome de Jesus Porque temos aprendido Que a prosperidade É a ausência da necessidade Em nome de Jesus Que a alegria Paz O amor Do Senhor Esteja no lar Do teu filho No lar Da tua filha No nome de Jesus A descendência de cada um Será uma bênção Eu vou orar pelos meus filhos Você ora pelos seus filhos Você não tem filhos Ore pelos seus pais Cita o nome deles Senhor Deus Na autoridade E no poder que há no nome de Jesus Eu declaro toda sorte De bênçãos Sobre a vida do Mateus Sobre a vida do Vinícius Sobre a vida da Ana Esther Serão profetas do Senhor Nessa terra Use-os para a tua glória Eles te pertencem Ó Deus Nós entregamos esta igreja Nas tuas mãos Toda Logos Em nome de Jesus Restaura a vida De cada jovem Encha-os Que todos sejam cheios Do Espírito Santo Usa-os para a tua glória Usa-os a vida Usa-os a vida Senhor Das moças Dos rapazes Abençoa-os Em nome de Jesus Usa-os para alcançar Os irmãos Usa-os para alcançar Os seus pais Usa-os para alcançar Os seus parentes Usa-os para alcançar Os seus amigos Usa-os 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 Para a tua glória Meu Deus Para a tua glória Para a tua glória Amém Amém Quero convidar vocês Ô glória a Deus Queria convidar todos vocês Vem aqui filhos Por favor Vem aqui por favor Vamos pegar o nome de vocês Vamos estar orando por vocês Em nome de Jesus Vamos aqui Vem aqui por favor Abraça Pega o nome do irmão Da irmã Em nome de Jesus E a gente vai pegar o nome deles Quando terminar A gente vai para casa Vamos adorar a Deus Então vamos Vamos adorar Eu gostei daquele louvor Que aquele É muito lindo Ô aleluia Quanta gente pega o nome dos irmãos Ô Deus Deus está nesse lugar Amém Deus faz do jeito dele Da maneira dele Ontem na hora Logo o sul Eu fiquei uma hora Pregando sobre esse texto E o ponto alto Dessa mensagem Na minha concepção Era É aquele O sim A minha concepção Era o que estava O soberano O princípio Mas aí fica pra quarta-feira que vem Tem um negócio muito forte aqui Deus vai ministrar aos nossos corações Mas enquanto a gente pega o nome dos nossos irmãos e irmãs Nossa família No nome de Jesus A gente celebra o Senhor em adoração Desde o princípio Desde o princípio É o velho Aquele que vemos E ouvimos O filho de gernido Do Pai Deixa no ar Deixa no ar Vamos deixar no ar Tu és o meu amado O filho O meu querer Mas sim o teu Maravilhado Você é meu